Se alguém já quis você, mas não te amou Se alguém te perdoou, mas não esqueceu Se alguém te fez sofrer e não se importou Os olhos já não veem a pé como o sol que ilumina o coração E faz brilhar o amor nos olhos, faz nascer a flor Que perfuma a razão, a verdade faz surgir no céu A linda estrela da manhã e tudo se faz Um dia alguém morreu pra nos ensinar Que a vida não é mais que uma linda flor Tão frágil assim nas mãos, num lugar qual é Precisa de amor, de ovário se molhar É preciso acreditar Que a verdade, a vida e a luz Vivem no jardim Do paraíso de Jesus Seu amor transcende a terra e o céu Apenas creia nesse amor E tudo se refaz Num olhar No jardim do coração Seu amor transcende a terra e o céu Apenas creia nesse amor Apenas creia nesse amor E tudo se refaz Num olhar No jardim do coração É preciso acreditar É preciso acreditar Que a verdade, a vida e a luz Vivem no jardim Do paraíso de Jesus Seu amor transcende a terra e o céu Apenas creia nesse amor E tudo se refaz Num olhar No jardim do coração No jardim do coração No jardim do coração No jardim do coração O que é isso?